Será que você tem tido ideia da abrangência, da gravidade, da situação, dos que estão à nossa volta, perdidos, mortos em seus pecados? Em Mateus 8, 21 e 22, há algo que deveria nos assustar, que deveria nos deixar alertas, ligados a pregar o Evangelho com paixão a todo momento e com todas as oportunidades que tivermos e com todas as forças que tivermos. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Será que você entende a gravidade do que está escrito aqui? Jesus está comparando a morte espiritual na qual estão todos os seres humanos que não creram nele, que não ouviram o Evangelho verdadeiro da graça de Deus, que não creram verdadeiramente na pregação do Evangelho. Situação lastimável, situação de morte, Jesus os comparou a difuntos. Deixa aos mortos, esses mortos são os que estão vivos, são os que estão à sua volta, do seu lado, seus vizinhos, seus parentes. Pessoas que moram perto de você, trabalham perto de você, estudam perto de você. E outros que estão longe, sepultaram seus próprios mortos. Esses outros mortos sobre os quais Jesus falou, eram difuntos, que tinham morrido mesmo fisicamente. Tão terrível é o estado do ser humano, sem a salvação da graça de Deus, sem a justificação de Cristo, que o próprio Jesus o comparou a um difunto. Será que você não vê a gravidade disso, para que você fique relaxado, confortável na sua vida, sem anunciar o Evangelho? Será que nós não vemos a gravidade dessa situação? Sabemos que não convencemos ninguém, é o Espírito Santo que convence, mas temos que pregar, anunciar a verdade da Palavra de Deus. Como é possível seguir a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo, sabendo que as pessoas estão mortas e caminhando para o inferno, perto de nós, sem fazermos nada. Obrigado. 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 Obrigado.